E aí pessoal, quem fala aqui em moto trazendo mais um vídeo de Bleach vs Naruto Depois de um bom tempo sem gravar o Naruto pro canal, dessa vez eu vou jogar uma luta clássica aqui Eu vou tentar fazer um Deidaro contra o Gaara Um parceiro com Deidaro, eu vou colocar o Tachi E o Gaara, eu vou colocar o Temari Deidaro Acho que não é topo de siletório Beleza, navio 1 da folha Cara, esse é o dano máximo que você dá em um combo sem especial do Deidaro E só o especial do Gaara já tira metade disso Eu não sei como que dá pra ele continuar no ar Que eu não vou nem citar Um golpe de levantamento dele Tirar mais dano que eu não sei o que eu fiz É, eu consegui driblar e ser agarrado Um, dois, três Sem rir Um, dois, três E... Tá Pelo menos esse golpe aqui é mais rápido que tudo que o Gaara vai fazer na minha vida Pelo menos esse golpe aqui é mais rápido que tudo que o Gaara vai fazer na minha vida Merda Mentira É... É... ... Tá Uma... Um, dois, três Cara Onde vai levar o Passeminhos saindo da tela É a primeira vez que tenho que fazer esse combo Passeminhos saindo da tela, velho Morre por favor senhor Olha, comecei por um tequinho Nossa, o que eu fiz? Beleza Vou dropar aqui alguns combos, porque eu vou tentar ver o que ele combo e o que ele não combo, que eu não sei o que o delay da área No canto esse golpe não faz efeito Esse aqui é um dos melhores projetos do jogo para procurar a velocidade Beleza, toma Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Só morre Vou fazer mais uma luta aqui, deixa eu ver se dá Vou tentar fazer três minutos por vídeo Vou fazer do Blit agora Fazer com a O Chigul Huni Contra o Orange O Chigul Huni Coz Icum O城 Que Ocho Então Ocho Que Não sei se ele prendeu, não, não prendeu não Deixa eu ver se esse personagem cancela tudo em especial, véi Beleza Caralho medo Que merda que eu fiz? Que merda que eu fiz? Eu não me suicidava aqui Cara Joguei mal o cuzão Que merda que merda Que merda que merda Que merda que merda Cara, fica no canto não Sai de mim Então Que merda que merda Que merda Que merda Toma, vamos nesse sítio aqui, dá bastante dano Mentira cara, tinha cancelado isso ai Travou Cara, Ranger é um personagem bom, só que ele é meio... Chato de aprender a jogar Por isso eu nunca pego Meu poder Tirar ele também deu uma opção, um safe Caramba, meu olho começou a cruzar Quanto vinte eu vou ter essa atuação aqui Isso defende pro outro lado Que? Eu acho que você tem que esperar ela se tocar que não dá certo Caramba, como é que o delicatou velho? Vai lá Vai lá Talvez Tire Vai lá Vai lá Vai lá Fiz Tire Ah, cara, essa é de mim, velho. Morre. Sutsugato enxô. E assim, mais uma vitória pra mim. Então pessoal, acho que vou terminar o vídeo por aqui, acho que já deu o tempo certinho duas lutas, dá certinho o tempo. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se você vier aqui com algum personagem, é só colocar o nome dele aí que eu jogo. Então, to beado por assistir, e valeu.